Pois é senhoras e senhores, depois de termos enfrentado essa pelúcia do demônio satânica aqui, agora vamos voltar diretamente para o mod do Sonic.ez de Friday Night Funk para enfrentar mais uma vez aqui essa bagaceira estranha aqui do satanás que a gente nem faz ideia do que seja. Vocês não ouviram errado, o mod do Sonic.ez recebeu uma atualização com direito a uma música nova e algumas paradinhas extras aqui e eu estou prestes a mostrar tudo para vocês aqui juntamente com o mod aqui do Sonic.ez remasterizado que inclusive muita gente me indicou também. Se tratando aí de um dos meus mods favoritos de Friday Night Funk, vocês já podem esperar aqui porque eu vou destrinchar essa parada e vou tentar pegar todas as referências dessa bagaceira aqui. Então sem mais enrolação senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo para fortalecerem o meu trampo aqui no canal porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente, já sabem né, sobre Sonic.ez, sobre Satanás, sobre Tails Doll e se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos para não perderem nenhuma novidade, tá? Então sem mais enrolação, preparem aí os seus psicológicos porque a parada vai voltar a ser completamente insana. Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título da nova versão do mod do Sonic.ez. Como vocês podem ver aqui, já temos algumas diferenças sutis, especialmente com... Perdão. Enfim, como eu ia dizendo, temos algumas diferenças sutis aqui, como por exemplo o fundo da parada que está completamente diferente. E bom, a tal música secreta aí que a galera me falou, aparentemente pode ser acessada aqui na tela de título da parada, tá? Então eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem isso. É bem simples, é só apertar cima, baixo, esquerda, direita e enter aqui no teclado, tá? Então vamos fazer isso nesse exato momento. Vamos lá, ó, contagem regressiva, 3, 2, 1, cima, baixo, esquerda e direita no botão. Não sei se foi, tomara que tenha ido, senão eu vou passar vergonha aqui. Será que foi? Foi! Yes! Level Fun. Que maravilhoso. Olha só o nosso oponente da vez, senhoras e senhores. Eu já sabia que era ele, tá? Porque infelizmente eu peguei spoiler de Thumbnail e tudo mais. Mas quem a gente está enfrentando aqui, senhoras e senhores, nessa música se chama Milk. Sonic, no caso, é o Sank.mpeg, tá? Inclusive está com o olhinho vermelho e tudo mais. Não sei se todo mundo conhece o Sank, quem exatamente quer essa desgraça aqui, mas basicamente o Sank, ele é uma parada do Sonic. É uma parada do Sonic. É uma paródia do Sonic, tá? E basicamente o Sank.mpeg é uma paródia diretamente ao Sonic.ez, por isso que ele está com o olhinho vermelho. Só que a diferença é que, tipo assim, é uma animação toda tosca, toda fofa, tá ligado? E a diferença é que é... Oxi! Que apareceu igual o Esponja em T-Pose, velho? Enfim, a diferença é que ao invés de matar os amigos dele, na verdade ele quer dançar com os amigos dele no Sank.mpeg, tá ligado? É basicamente um game. Eu já joguei há muito tempo aqui no canal. Eu estou errando nota para... Deixa eu aproveitar e ver a animação de morte aqui, se muda alguma coisa. Você está no final, você está no final, nós colocamos você no final, você está 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 no final. Que maravilhoso. Ué? Foi isso? Ah tá, ok. Eu achei que ia dar um .ez aqui, que ela ia ficar toda bugada, mas enfim. Cara, a musiquinha foi exatamente a musiquinha do Sank.mpeg, cara. A musiquinha é quando o Sonic tá se aproximando pra dançar com os malucos, tá ligado? É muito bom, véi. É muito bom, cara. Maravilhoso. Vamos lá, então. Vamos focar na música porque o bagulho tá bábro, véi. Inclusive, a gente tá numa pista de dança, né? Combina bem com a porra do Sank, véi. Mas, enfim, deixa eu só explicar pra vocês. O Sank MPEG, ele é um jogo à parte, mas também tem o Sank The Game, tá? Que é uma paródia ao Sonic mesmo. O MPEG é uma paródia ao .ez, como vocês devem ter percebido. Cara, é muito engraçado. Tem até uma paródia da continuação, que é o .ez, no caso. Que ele chama os amigos dele pra tomar leite, tá ligado? Por que que tá a risada do Bob Esponja, mano? Eu acho que isso tem, inclusive, no jogo, um easter egg que tem a risadinha do Bob Esponja. Por isso que apareceu aqui. E, inclusive, ele tá com uma vasilha de leite com cereal, tá ligado? Que também é uma referência clara ao jogo do Sank, né? A continuação. Cara, é muito tosco, mas é muito engraçado. E a dancinha que ele tá fazendo é igualzinha, cara. É igualzinha. Caraca, enriquecer ainda mais esse mod, velho. Vamos lá, vamos ver o que mais vai mudar na música. Olha, é todo torto, velho. O braço dele foi, literalmente, um looping da Green Hill, cara. Que bagulho louco, mano. Adorei esse sprite aí, que é um sprite cagado da capa do Sonic Adventure, velho. Muito babo, muito babo. Vamos lá, vai. Bota pra lascar com esse seu microfone vermelho que você não me assusta, não. Cara, é legal que eles tão colocando, tipo, sempre uma parada diferenciada aqui do Sonic.ez, tá ligado? Eles tão colocando várias coisinhas aqui diferentes, meio obscuras. Tipo, a tela do Sonic CD, tá ligado? Do Sank aqui, mano. Tem muita diferença boa aqui, velho, que eles tão colocando. Muita coisa obscura. A música tá bem divertida. Mas tá meio complicado, tem muita nota uma em cima da outra, velho. Tô errando pra cacete aqui. Parece um X no olho dele ali embaixo, entendi. Tá tudo cagado, tudo estourado na calçada, mano. Essa dancinha dele eu não tô... Coral que ele dança exatamente assim no jogo, os amigos dele também, velho. O Tails, o Knuckles. Inclusive, essa não vai ser a única coisa que eu vou mostrar pra vocês, não, tá? Porque nessa nova atualização tem algumas diferenças sutis também na gameplay do bagulho, né? Nas outras músicas, no caso. É, nas outras músicas não exatamente, né? Pelo que eu sei, somente na primeira música tem umas diferenças interessantes. Mas nas outras só muda o ícone do personagem, tá ligado? Não muda lá muita coisa, então... Eu vou dar uma rápida olhada aqui com vocês depois que a gente passar dessa música aqui. E a música é grande, hein, velho? É grandinha a música. Pena que não podiam tocar a música do Pateta aqui no mod, velho. Aqui no Sank.mpeg toca a música do Guf Troop lá, velho. É muito bom, do desenho do Pateta, velho. Peraí, isso tá vindo do jogo? Tá, isso tá vindo do jogo. Essa porra, acho que era da fase do Knuckles, se eu não me engano, velho. Essa musiquinha aí. Cara, que maravilhoso, velho. Bom, então essa foi a música secreta, no caso, a do Sank.mpeg, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no Store Mode agora. Pra ver se vai ter alguma coisa. Não tenho certeza se essa tela aqui é modificada, tá ligado? Mas eu vou direto pro Heart porque eu não sou obrigado, né? E vamos ver se muda alguma coisa. Eu acredito que as cutscenes não mudam. Eu tenho meio que uma listinha aqui das diferenças que tem nessa versão, tá ligado? Por isso que meio que eu sei de cor aqui, pra não ficar muito perdido. Mas assim, eu sei que tem algumas diferenças na música, especificamente. E por algum motivo não começou. Agora começou. Eu tive que apertar Enter duas vezes, mano. Você tá louco, velho? Vamos lá, então. Vai. Bota... Ah, será que travou a cutscene? Foi por isso? Tá, ok. Essa aqui foi a primeira, tá? A animação não tem nada demais, nada de diferente. Mas aqui já dá pra gente ver algumas diferenças, ó. Tipo, ali do lado direito. Dá pra gente ver que é a mão do Knuckles arrancada. Eu nem tinha entendido o que diabos era isso na porra da versão original do mod. Mas ali no fundo também tá um pouco mais enriquecido. Um gramadinho bonito. A cabeça do Tails tá com uns borrão na cara, tá ligado? Pra simular meio que um glitch. E ali embaixo dá pra gente ver a cabeça do Robotnik. E o rabo do Tails. Que análise maravilhosa, não é mesmo? E o ícone dele ali embaixo também tá diferente. Mas a música em si continua a mesma. Eu vou passar pelos velhos tempos aqui, tá ligado? Não custa, né? Vamos lá. Agora eu não tenho certeza se tem alguma diferença ao longo da música. Dessa música aqui. Eu sei que as outras músicas secretas, no caso, não tem nenhuma diferença no ser o ícone. Aqui eu já não sei, tá ligado? Porque eu não quis também pegar muita coisa. Porque vai que eu perco uma surpresa ou outra aqui. Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma verificada aqui. Essa música é muito bárbara, velho. A música do Rio Atum. O Rio Atum é um cacete, né? É a música do... A animação dele tá diferente? É uma impressão minha. Eu não tenho certeza, mas enfim, que se dane. Sim, é a música do Rio Atum, só que invertida da maneira correta e mais assustadora, tá ligado? Tá, ok. Essa parte eu lembrava. Lembrava, só tomei um sustinho de leve. Quase nada. Agora a música de afogamento. Caralho! Tá. Esse rostinho eu não lembrava que tinha. Posso estar ficando louco, mas mudou isso aqui também? Pelo menos eu lembro mais ou menos que vem jumpscare e que vem susto aí, tá ligado? Mas aquela carinha eu acho que é diferente, velho. Cipá, não tenho certeza. Caraca! Para de bugar minha tela. Tá. Por enquanto tá safe. Já conheço as maritacas aqui do bagulho. Eu sei que vai aparecer um Sonic maldito no meio da tela. Olha, é muita nota, velho. Cara, eu não lembro desse rostinho dele, tá ligado? Eu acho que é novo isso. Mas eu posso até enganar também. Pode ser que já tava na outra versão. Agora o bug vai ficar frenético. Acho que agora que aparece o Sonic falso. Vamos lá. Nossa Senhora, tem uns cheados muito fodidos na tela. Ah, não é agora, não? Então acho que é agora, cipá. Ou talvez nem apareça mais, tá ligado? Não sei. Eu lembro que é mais ou menos agora. Caraca, cadê ele, mano? Não tá aparecendo? Aí, aí, filha da mãe. Apareceu. Tá, ele apareceu. Filha da mãe. Eu tava esperando por ele. Achei que ele aparecia antes, cara. Tudo bugadaço. Tudo estourado, mano. Ui! Achei me dando o zap pra fechar com chave de ouro, né? Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu vou ver os códigos, né? Eu tenho que ver os códigos que aparecem na cutscene final. Porque eu não sei de core, né? Eu não sei de core. Eu não tô nesse nível de decorar os códigos do mod do Sonic.exe de core. Então, vamos lá. Tá, 12.25 e 7.7. 7.7 é fácil, tá ligado? Então, eu vou fazer direto o 12.25. Esses códigos que aparecem, você pode fazer aqui no soundtest. Pra quem não sabe, tá ligado? Quem não viu a primeira parte. Então, vamos lá no 12.25. Inclusive, essas telas finais, todas são basicamente as mesmas, tá? Eu já confirmei esse detalhe aqui. Então, vamos lá na 12.25. Pra eu mostrar pra vocês as diferenças dessa primeira música secreta. Segunda, né? Na teoria. Porque a gente já viu a primeira música secreta. Ó, aqui na Endless, no caso, é relativamente a mesma coisa, tá ligado? No caso, a gente enfrenta aí o... O apelidado Madin, tá ligado? Que é o Sonic com a cara toda estourada lá. Que aparece na tela secreta do Sonic CD. Ó, mas o ícone ali embaixo, ele tá diferente. Tá vendo? É só isso que muda. É só isso que muda, tá ligado? Ah, inclusive, eu não posso morrer aqui. Eu esqueci que eu não posso morrer se não o jogo fecha. E não vai ser legal, tá ligado? Então, vamos lá ver o segundo. Eu não preciso ir a música inteira aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá ligado? Então, vamos aqui no 7.7. Vamos ver se isso aqui vai ter alguma diferença gritante no ícone do personagem, tá ligado? Só pra eu ver tudo, tá ligado? Aproveitando que a gente só vai jogar, tipo, duas músicas aqui e a versão Remastered também. Ó, ali embaixo tá mais bem acabadinho o ícone, né? Ele tá, inclusive, com uns cabelinhos aqui. Ah, inclusive, a galera me falou. Essa música aqui... Olha lá, olha o bocão que ele abre ali, ó. Fio pra caralho, mano. Eu tinha visto esse bocão agora. A galera me falou nos comentários que essa música aqui é a última música do Senpai acelerada. Por isso que eu tava achando familiar, tá ligado? É a música lá do espírito do Senpai na semana 6, tá ligado? Do jogo. E, tipo, é acelerada. Mas é a mesma música, tipo, os instrumentais e tudo mais. É a mesma parada, tá ligado? E aqui tem uma pegada mais sônica do bagulho. Esse bicho é muito grotesco, mas é muito da hora. Tem alguma coisa ali na árvore que eu tô enxergando. Eu tô enxergando o rabo do Tails ali. Cara, agora que eu enxerguei ali em cima na árvore do lado direito, velho, tem, tipo, um pedaço do rabo do Tails, cara. Mas eu não sei se isso aqui é novo dessa versão. Tá muito escondido. Eu posso não ter visto na primeira também. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente viu o que tinha pra ver aqui, tá ligado? Essa aqui foi a versão oficial da parada com as diferenças aqui até o presente momento, né? Nessa atualização. Então, agora, vamos dar uma verificada na versão remasterizada aqui do mod do Sonic.ez. Bora lá. Bom, e aqui estamos novamente na tela de título, senhoras e senhores. Mas, como vocês podem ver aqui, a tela de título é exatamente a mesma da versão antiga do mod do Sonic.ez. Então, aqui não tem nem muito o que comentar, tá ligado? As diferenças mais drásticas aqui não são nem, tipo, no menu, nas paradas, nas cutscenes e tudo mais. São mais nas músicas mesmo, tá ligado? Tipo, nos modelos, nos personagens, nos fundos. Então, é isso que eu vou estar analisando hoje aqui, tá? Como eu tô abrindo isso aqui pela primeira vez aqui, no caso. Então, ele vai tocar essa cutscene inicial maravilhosa. Cara, eu fico muito confuso. Eu só sei que apareceu semana 2 ali, tá ligado? Mas depois eu tenho que voltar e analisar tudo aos poucos. Olha só, véi, que massa. Inclusive, eu não tinha reparado que aparece um Sonic.ez atrás do Sonic ali. Eu acabei de reparar nisso. Não tinha reparado nesse detalhe. É bom a gente rejogar os bagulhos de vez em quando, né? Bom, vamos então aqui pro Store Mode pra dar uma analisada na parada, tá? O bom é que eu já sei os códigos de core, né? Do bagulho. Então, vai dar pra eu pular direto lá depois pro negócio lá. Ó, a cutscene é exatamente a mesma. A cutscene não muda, tá ligado? O que muda em si são as músicas. Então, vamos dar uma analisada aqui. As músicas não, né? Os modelos das músicas. Enfim, sem estender. A música também é a mesma. Vamos dar uma olhada, então, aqui. Isso aqui eu não dei uma olhada. Isso aqui eu não sei como é que é. Eu só sei onde tem umas diferenças. Puta que pariu! Quem apagou a luz aqui? Tá escuro pra caralho, velho. Tá escuro para um caralho esse Sonic.ez. Mas ele tá bizarro. Mano, olha o ícone dele ali embaixo todo bugado. E, cara, ele tá todo destroçado, velho. Eu não tô nem identificando o fundo, tá ligado? Tem uma flor ali atrás que não parece que tá pintada. Uma rosa ali toda estourada, toda cheia de tinta vermelha. E até as setas tão sujas, cara. Nossa Senhora! Quem que aumentou a velocidade dessa bosta? Tô vendo a cabeça do Tails ali atrás também. Meu santo Cristo. Ô, esses sprays tão muito feios, velho. Mas tão muito macabros. Eu não vou conseguir jogar isso. Vou ter que apertar todos. Porque eu não tô vendo. Tá muito rápido, cara. Puta que pariu! Olha isso, mano. Não, eu posso segurar os botões, né? É uma boa vantagem aqui. Cara, olha isso, velho. A língua dele saindo toda feia. Tem três línguas malucas, velho. Tem uns dentes soltos. Sai um braço da barriga dele. É muito feio, cara. A galera consegue deixar esse bicho cada vez mais assustador. Eu gosto como eles tão reinventando o Sonic.ez. Mano, alguém tem que acender essa luz. Ai! Caralho, que porra foi essa? Caralho, mano. O bug é todo estranho, velho. A lua lagou o jogo por um segundo, mano. Tá, agora... Meu Cristo. Vocês viram a cara dele? Feio demais, mano. Nossa, mano. Agora o bug fica louco. Mano, é muito rápido essas notas, velho. Tá parecendo uma ajuda do Flip, caralho. Eu vou morrer aqui pra... Ai! Ok. Eu não vou mais morrer, não. As coisas mudaram. O jumpscare mudou também, gente. O jumpscare mudou. Apareceu a... Apareceu a Sally, mano. A Sally com o olho costurado, velho. Do... Puta que pariu, irmão. Do Sally.ez. Ai! Calma. Calma. Essa cara tá me deixando meio... Essa cara tá me deixando meio desconfortável. Eu confesso. Eu tô ficando meio desconfortável com essa cara dela. Ah, eu vou até o final. Foda-se. Já estamos aqui no meio da música. Vai que mudou alguma... Eu quero ver se muda o... Mano, olha isso, cara. É muito feia, cara. Puta que pariu, Sally. Essa aí pra quem não sabe é a continuação do Sonic.ez, tá? Que, inclusive... Foi copiada aí num vídeo do Chinelinho. Que era um pupper brasileiro de longa data. Copiaram, velho. Copiaram na cara larga o vídeo que ele tinha feito lá do Sonic, tá ligado? E aí falaram... Não, aqui é o Sally.ez. Sally.mp4. Sally.mp7, tá ligado? Mas é a mesma coisa do... Do pop do Chinelinho. Ok. Tá. Vai tocar o jumpscare agora, né? Vai tocar o jumpscare. Caralho! É o Tails, velho. Oh, isso aqui... Isso aqui foi... Isso aqui ficou foda. Isso aqui ficou foda. Não queria falar nada não, mas foi foda isso aqui. Tá. Eu morri de proposta agora que eu quero ver a tela de Game Over. Meu santo Cristo, velho! Por algum motivo, quando fica tudo escuro, fica mais assustador que a parada normal, velho. Dá só pra você ver os olhinhos e os braços, velho. Tudo torto, mano. Mas isso aqui tá bizarro. Até... Caralho! Deu pra ver ele por um frame. Um frame deu pra ver ele. Quem pausar, pausou. Quem viu, viu. Quem não viu, se fodeu, mano. Caralho! Que foda! Oh! Esse remaster aqui, ele tá feito de uma forma meio... Como é que eu posso explicar? Meio tosca, entre aspas. Mas, obviamente, propostal, tá ligado? Cara, tá fenomenal. A primeira música me deixou muito em choque, cara. Na moral, eu achei que isso aí ia mudar, tipo, as texturas e tudo mais. Não sabia que ia mudar tudo, velho. Fui pego de surpresa aqui. Tá, vamos fazer, então, a parada das músicas secretas, porque também vai ter diferença lá. Vamos dar uma olhada. 12, 25, depois 7, 7. Ah, da hora. Agora aparece a tela mesmo do Sonic CD. Maluco, você tá meio derretido, né, velho? E o ícone dele ali embaixo também é exatamente tirado do jogo, velho. É tirado do jogo mesmo do Sonic CD, cara. Caralho, e olha aquele fundo, mano. Tem um exército de madinha ali atrás, mano. Não dá nem pra enxergar, cara. Ué, eu gostei mais... Eu confesso que eu gostei mais desse fundo do que o do fundo do mod original, velho. Achei foda esse fundo, mano. Bonito, cara. Ai! Mano, olha isso, cara. Ele tá muito feio, meu irmão. Tá muito feio. Nossa, é muita seta, cara. O que será que acontece se... Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pra fazer isso por último, tá? Eu acredito que a música em si não muda nada porque a música não tem nada além disso, tá ligado? Não tem jumpscare no meio da música, não tem nada. Então eu vou fazer o seguinte. A última coisa que eu vou fazer é deixar o jogo fechar, tá ligado? Porque o jogo fechando, eu nem preciso mais abrir. Eu posso dar um shift del nessa bagaça aqui e mandar de volta pro inferno. Porque isso aqui veio de lá, mano. Isso aqui tá bizarro, cara. Esse aí, coxa. Olha. Pegaram exatamente a imagem do Sonic PC port. Não, esse Sonic aí tá escrutão. Esse Sonic aí tá feião, meu irmão. Tá, mas tem um sprite dele aí que ele tá com umas olheiras que tá feio pra caralho, mas no bom sentido, velho. Os ícones ali embaixo também todo vermelho. O fundo tá da hora. O fundo tá massa pra caralho. O fundo eu gostei. Tá simples, mas tá tipo da hora. Legal que ele dá até uns spin dash no meio da música. Olha isso, velho. Feio pra caralho, mano. Eu gosto que as animações dele são diferentes. Mano, tem um frame aqui que eu quero tentar pausar. Ó. Não é esse. Não é esse. Esse frame aqui. Mano, olha a cara desse filho de uma raparanha. Eu acho que esse é o Sonic PC mais feio que eu já vi na minha vida, cara. Olha isso. É grotesco, cara. Esses dentão aí também. Cara, é foda, foda. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque não tem mais nada demais nessa música também. Pelo menos a tela de game over é a mesma, tá ligado? Agora eu consegui ver um pouco mais dele. Ele é todo vermelho. Todo peludo, velho. Tem que passar no pet shop esse Sonic, velho. Nossa, feio demais, cara. Vamos dar o fora disso aqui porque isso aqui tá começando a ficar mais apavorante do que eu esperava. Então vamos fazer o seguinte agora, galera. Eu vou ver se vai mudar a tela que o bagulho fecha o game, tá ligado? Você faz o game over da parada e o jogo literalmente fecha, cara. Essa é a tela de game over mais maravilhosa que tem. Especificamente dessa música, o que é melhor ainda. Vamos lá, então. Eu vou morrer propostalmente aqui na música Endless. E essa música é muito bárbara, né, velho? É muito bárbara essa música. Vai lá, meu filho. Pode me dropar que eu deixo. Eu não tô nem reagindo. Tá bom, vamos lá. Vamos ver a cutscene. Meu Deus, velho. O maluco meteu uns PNG feião, tá ligado? E só tem os olhos do boyfriend de novo, velho. Mas é, tem os PNG dos maluco... Ok. Tá, essa animação é a mesma. É bizarra igual. E fechou o game. Ah lá, fechou sozinho. Já fez trabalho por mim. Pois é, senhoras e senhores. Confesso que eu fiquei surpreso com esse remaster. Achei ele grotescamente lindo. Se é que esse termo existe, tá ligado? Se não existe, eu inventei agora. Mas, cara, meus parabéns pra quem fez essa parada. Definitivamente você conseguiu deixar o bagulho ainda mais nojento do que ele já é, velho. Bom, senhoras e senhores. Esse foi, então, o mod remasterizado do Sonic.ez. Juntamente aí com as atualizações do mod oficial da parada. Eu confesso pra vocês que isso aqui só me serviu pra deixar cada vez mais empolgado pra próxima grande atualização desse mod aqui, que parece que vai ser insana. Então, novamente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, tá bom? Vamos ficar na guarda das próximas grandes atualizações. E qualquer novidade aí, por gentileza, me informe aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês com muito prazer, assim como eu trouxe essa parada aqui. E eu vou falar pra vocês, curiosamente, quanto mais HD, mais feio o Sonic.ez fica, tá ligado? Interprete isso da maneira que vocês acharem melhor. Mas, enfim, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Então, novamente, deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, se vocês ainda não deixaram, pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias, sobretudo, mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Punk. E se inscrevam aqui no canal, se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso exorcizar uns demônios que entrou aqui em casa depois dessa jogatina. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, beijo. Valeu, falou, até mais e... Tchau!